Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo, eu tô aqui pra gravar aquele videozinho de brechó que a gente ama, né? E hoje, gente, pra minha surpresa eu cheguei lá no meu brechó preferido e estava tendo Black Friday, gente, isso mesmo, Black Friday do brechó. Aos sábados a gente já tem promoções, eles colocam todas as peças por R$2,00 e essas peças estavam pela metade do preço, ou seja, R$1,00 cada peça, porque houve o Black Friday, gente, eu amei, foi uma grande surpresa pra mim e é claro, eu não deixei de conferir, tem aí um videozinho que vai ficar pra vocês no início, né? De lá, o movimento, o pessoal lá garimpando, né? Garimpei algumas pecinhas, ó, e vou ir lá, né? Vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, gente. Vamos começar por esse vestido aqui, ó, que é o amazing, como diz a minha filha. Um tecido ótimo, tá, gente? Deixa eu ver se tem como ver aqui a marca. A marca tá escrito Terceiras Intenções. Não tem o tamanho, tá meio apagadinho, mas ele tá novinho, tá, gente? Eu tenho só que fazer a alcinha dele, que eu já experimentei, a alcinha ficou grande. Isso é básico, né, gente? A gente que é magrinha tem que fazer a alcinha, tem que apertar aqui do lado. Olha, mas olha que lindo a estampa dele. Cheia de coqueiros, olha, me lembrou muito Paquetá, que é um lugar que eu amo. Se viés de praia em geral, né? Olha, tem naviozinho, ó, barquinhos, tem flores amarelas. Olha, é bem tropical, né, gente? Bem verão, né? Eu super amei esse vestido. Olha só que vestido lindo, né, gente? Olha, verãozão que tá aí. Lindo, 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 gente. Eu super amei. O pano é muito bom. Então, gente, por um real, né, um vestido desse, ninguém pode acreditar nesses preços, né, mesmo, meus amores. Porque era Black Friday. Sem ser no Black Friday já é barato, né, já é dois reais aos sábados. Esse brechó que eu vou, eu já amo. Imagina ser no Black Friday, né? Então eu enlouqueci. Aí, gente, tem essa, esse macacãozinho aqui, gente, é um macaquinho, na verdade, que ele é da Movancie. Não sei o tamanho, porque não tem o tamanho, só tem a marca. Ele tem esse cordão aqui, ó, é de lindo, tá, gente? Olha, super fino. Olha, é um macaquinho, não é um macacão, né? Com botãozinho e tem esse cordãozinho aqui, ó. Eu achei a coisa mais linda. Olha que coisa linda. Muito bonito mesmo. Eu gostei muito. Achei muito bonita essa peça. Muito linda. Muito bonita mesmo. E não preciso falar o preço de nada, né, gente? Vocês já sabem. Continuando, meus amores, peguei esse vestido aqui. E, aliás, não é vestido, é outro macaquinho, ó. Olha que estampa bonita, né, gente? Tem que passar, logicamente, né? Deixa eu ver aqui, ó. É assim? É. É assim. Tem que passar, né? Olha só, é um macaquinho. Muito bonito, por sinal. Eu adoro colocar essas roupas, assim, pra ir no shopping, pra ir à igreja. É muito bonito, né, gente? É bem, é... Como é que eu vou dizer? Chique. O tecido é bem bom. A estampa é linda. E eu amei. Continuando, meus amores, peguei esse vestidinho aqui, ó. Tamanho dele é P. Vestidinho bem à vontade pra ficar em casa. Tem esses dois ilhóis aqui. Olha que vestidinho lindinho, gente. Fresquinho aí pro verão, ó. Vestidinho bonitinho. Tá vendo? Ó, cinza. Uma graça. Esses dois ilhóisinhos. Só tem o tamanho dele P, não tá falando a marca. Pega, peguei esse shortinho, gente, que eu achei a coisinha mais graciosa. Shortinho pra ficar em casa, né? Muito legal. Olha que bonitinho, ó. Com cordãozinho e tudo, ó. Shortinho uma graça. Verdinho com vermelhinho, ó. Shortinho pra ficar bem à vontade em casa. Continuando, meus amores, peguei esse vestidinho aqui, ó. Aquele camuflado. Olha que lindinho, gente. Que vestidinho engraçadinho, ó. Camufladinho, ó. Atrás, ele tem esse decote nas costas, ó. Ele é tipo assim, uma lanca, né? Um cotton lacra. Fica lindo no corpo esses tecidos, né? Bem justinhos. Olha que lindo. Padronagem de... Camuflada. Peguei essa bermuda, gente, olha. A marca não tem como ver, porque arrancaram a etiqueta. Mas eu achei ele lindo, ó. Tem essas coisinhas aqui, ó. Esses desenhos. É uma bermudinha, né? Um short tipo bermudinha. Mais compridinho, tá vendo? Uma graça. Eu simplesmente abri. Continuando, meus amores. Peguei esse vestidinho aqui, olha. Muito bonito esse vestidinho. Olha só como ele... Como é que ele é, ó. Tem dois fecheclés. Tem dois não, tem um, né? Tem um fecheclé aqui na lateral, ó. Tem esse detalhe na frente. E o desenho é lindo, tá, gente? Olha só que lindo esse desenho. Tem que passar, logicamente, né? Mas depois de passado, fica lindo no corpo. Provavelmente, né, gente? Porque é tipo viscose, né? E é um tecido super fresquinho aí pro verão, ó. Esse detalhe na frente eu achei lindo. E esse fecheclé aqui do lado. Uma graça, gente. Super amei a peça. Fresquíssima, né? Falando em vestido, gente. Que eu amo vestido. É o lugar que eu mais vou. Nos brechós, nesse brechó. Qualquer brechó do mundo é vestido. Olha esse, gente. Olha que lindo. Todo floridinho, ó. O pano é muito bom. Tem um fecheclé atrás, ó. O forro dele é assim, ó. É da Maria Filó. Olha que lindo, gente. É a marca, tá vendo? Da Maria Filó. Olha como é que ele é dentro. Ó. Muito lindo o vestidinho, ó. Tá vendo? Tá vendo que lindinho? Peguei um Maria Filó na promoção Black Friday, né, gente? Um real. Quem diria. Continuando, meus amores. Peguei este vestidinho aqui. Quer dizer, que não é um vestidinho. É um macaquinho, ó. Com botõezinhos. Ele é de manga, mas pode ser dobrado. A manga tá até dobrada aqui, ó. E ele é um macaquinho. Bem socialzinho, né? Bem bonitinho, ó. Ele é da Lirit. Tem fecheclé atrás, ó. Muito lindinho, né, gente? Eu amo esses macaquinhos. É muito arrumadinho, né, gente? Ó, pra sair. Uma graça, ó. De shortinho. Tem... Tem... Ó. Vazinho pra colocar a mão, né? Uma graça, né, gente? Etiquetinha atrás. Muito lindinho, né, gente? Combinou até com a minha unha, ó. Com a unha que eu tô aqui, ó. Uma graça. Peguei este vestidinho aqui, gente. Ó. Tem um vestidinho bem fresquinho. De alcinha, ó. Decotado atrás. Eu adoro ficar em casa, gente, no verão com estes vestidinhos assim. É super legal, né? Olha que vestidinho lindo, ó. Muito bonitinho. Uma graça, né? E por último, gente, não menos importante. Tem aqui, cabando, gente. Uma sandália e um brinco. Sim, gente. Até brinco eu consegui pegar hoje lá. Tem esse brinco de concha, ó. Eu não acreditei, né, gente? Por essa peça. Muito linda. Estou deixando cair já, ó. Um brinquinho de concha, gente. Olha que coisa mais linda. Mais verão impossível, né, gente? Mais praiano. Adoro coisa de concha. Muito lindo, né, gente? Olha só que lindo. Esse brinquinho de concha e essa sandália rasteirinha, né, gente? Ó. Lindo, né? Por um real, né, gente? Impossível deixar lá. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das peças. Foi esse Black Friday, né? Do Brechó, que eu amo. Que eu sempre vou. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.